Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se na Trindade o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma mesma pessoa, como conciliar o fato de Jesus ter participado de eventos como as pragas que foram lançadas sobre o Egito? Bem, você está equivocado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são uma mesma pessoa, mas são três pessoas distintas em um só Deus. Não há como entender algo como a Trindade, apenas podemos crer e aceitar, mas são três pessoas distintas, um Deus. E na criação, em Gênesis 1 e capítulo 2, nós encontramos as três pessoas envolvidas na criação, chamadas ali de Elohim, que é uma palavra plural, plural de Eloá, que significa Deus. Elohim, as três pessoas, criou todas as coisas e também o homem. Em Gênesis 3, é Elohim que confabula entre si, entre as três pessoas, que não pode deixar o homem no Jardim do Éden para que não coma da árvore da vida e viva para sempre, naquela condição de pecador, de caído. O Antigo Testamento segue, então, com Jeová, que é o mesmo Jesus. Agora, ele está falando de uma pessoa. Jeová é o Jesus dos Evangelhos, que, como ele é o protagonista da maior parte das ações do Antigo Testamento, porque ele é o executor das ações, quando se trata de lidar com o homem e também com as nações de Israel no planeta Terra. Se você não consegue conciliar aquele Jeová severo do Antigo Testamento, que enviou pragas sobre o Egito e mandava matar nações inteiras, conciliar com esse Jesus manso dos Evangelhos, que ensinava a dar outra face, pense num policial, que é um marido amável para com a esposa, pai dedicado para com seus filhos. Agora, pense no mesmo policial, quando ele precisa enfrentar uma quadrilha de bandidos com armamento pesado. É o mesmo ser humano, mas na hora de lidar com os bandidos para defender um cidadão como você, nem você irá querer que ele atire e talco pompom nos bandidos, ou que se proteja com fralda descartável, não. Ele vai usar balas de aço e vai usar colete à prova de balas feitas de Kevlar. É assim que funciona, né? É a mesma pessoa, mas num caráter diferente em casa, num caráter diferente enfrentando os bandidos. Se neste ponto você está achando difícil conciliar o manso Jesus dos Evangelhos com o severo Jeová do Antigo Testamento, eu vou dificultar ainda mais a questão. Inclua na equação o filho do homem, Jesus, que aparece no Apocalipse, no livro do Apocalipse, destruindo seus inimigos com a espada da sua boca e aterrorizando a todos com a sua terrível visão, com a sua presença terrível. Até o amável João, que vivia recostado ao seu seio, tomou o maior susto quando viu Jesus vestido de juiz justo e severo. É preciso entender que Jesus é o Filho de Deus e aparece no Antigo Testamento em um caráter, como Jeová. Nos Evangelhos, em outro, como um servo humilde. E no Apocalipse, volta a surgir agora como o juiz que irá julgar e lançar sentenças sobre os inimigos de Deus. E em meio a tudo isso, ele é o amoroso e afável noivo apaixonado por sua noiva, a igreja. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net E no Apocalipse, volta a surgir agora como o juiz que irá julgar e lançar sentenças sobre os inimigos de Deus. E no Apocalipse, volta a surgir agora como o juiz que irá julgar e lançar sentenças sobre os inimigos de Deus. E no Apocalipse, volta a surgir agora como o juiz que irá julgar e lançar sentenças sobre os inimigos de Deus. E no Apocalipse, volta a surgir agora como o juiz que irá julgar e lançar sentenças sobre os inimigos de Deus. E no Apocalipse, volta a surgir agora como o juiz que irá julgar e lançar sentenças sobre os inimigos de Deus.